O fazer jornalismo é contar histórias, é narrar histórias hoje. A história de hoje será o histórico de amanhã. Ficou um pouco confuso, né? Vamos deixar o lado do Pedro Biel de lado, vamos deixar pra lá, e vamos chamar esse historiador para bater um papo com a gente. Você pode vir, professor Emerson? Vamos lá? Mas só venha mesmo se prometer que vai arrebentar a boca do balão, prometer que vai revelar quais são as histórias de amanhã, e quais são as músicas que tocam no seu fone, porque acho que todo mundo já viu o fone, e a gente só vê o quadril balançando, mas ninguém sabe se você está ouvindo Vai Malandra, se você está ouvindo a IMCA, Chorando Se Foi, ou Panela Velha. Nenhuma dessas. E também, fica aí se você finalmente revelar pra gente o que vai dar nas eleições de 2018. Quer que eu diga agora o que vai dar em 2018? Vai dar, 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 vai dar. Você está querendo saber o que vai acontecer na eleição? É isso? Olha, eu tenho certeza que o que vai acontecer é uma boa cobertura nossa. Isso eu tenho certeza. Agora, candidatos e tal, vai ser difícil. Por enquanto, a gente não sabe nem quem é candidato. Ah, não tem como. Não tem como. Professor, qual a importância de entender a história do Brasil para o jornalista? Olha, tem tudo a ver com, né, você está fazendo a pergunta, porque tem a ver com a disciplina que a gente trabalha também. Com vocês vai ser no segundo ano. Eu diria assim que a gente manteve, mantém, né, tem outros cursos de outras áreas, digamos assim, que não mantém a história do Brasil, né, considerando que vocês já estudaram a história do Brasil e tal. Mas a gente mantém essa discussão num outro nível, evidentemente, né, no curso de jornalismo, porque boa parte do que vocês vão lidar, né, no dia a dia de vocês, daqui por diante, né, seja eleições, seja questões, né, que envolvem, questões da sociedade e tal, coisas assim, elas, de alguma maneira, elas têm uma relação com o que já aconteceu. Claro que as coisas não se repetem, né, o mundo muda o tempo todo, está em constante alteração, mas ele sempre guarda alguma relação, algum resquício com o que já aconteceu, né, quando a gente analisa, por exemplo, o momento que a gente está vivendo hoje, em várias circunstâncias, a gente olha para outros períodos, outros momentos e encontra lá semelhanças, né, não são exatamente a mesma coisa, não são exatamente as mesmas pessoas, mas você encontra algumas semelhanças e é olhando para essas semelhanças que a gente pode começar a repensar o que está acontecendo hoje e também a nossa postura como jornalistas, né, como é que a gente vai dar conta de contar essa história, né, e, de certo modo, não diria intervir, né, mas participar como um profissional que provoca, vamos dizer assim, a reflexão nas pessoas justamente pela informação, né, o volume de informação que a gente passa e hoje é enorme, né, as possibilidades são enormes, o volume que a gente passa é muito grande e as pessoas precisam ter esta percepção, né, do que que é, digamos, mais adequado consumir como informação, se é só material que está lá no Facebook e tal, nas redes sociais, ou é material qualificado, produzido por gente qualificada, como vocês vão começar a aprender a ser. Professor, a gente viveu um período de crise, ainda vive, muito forte, e que os trabalhos informais, por causa da situação toda, né, da economia, os trabalhos formais acabaram diminuindo, houve uma demissão em massa e houve um crescimento do trabalho informal. Para o jornalista, qual é a importância do empreendedorismo na profissão? Então, no quarto ano, existe uma disciplina chamada desenvolvimento e gestão de produtos jornalísticos que se propõe a pensar, né, também a questão do empreendedorismo. Quando a gente fala isso, a gente pensa muito na ideia de que vou montar uma empresa, alguma coisa do gênero. Não é exatamente esse o ponto, né. Muitos jornalistas trabalham como autônomos, né, e isto exige uma percepção empreendedora, vamos dizer assim, né. E eu acho, ao contrário do que talvez possa parecer, né, a ideia de que faltou emprego, né, enfim, ah, estamos numa crise, daí então vamos ter que ser empreendedores, ter que ser autônomos. Muito ao contrário, eu acho que é exatamente aí a grande oportunidade de a gente fazer o jornalismo que a gente gosta, né, que a gente quer fazer. E não aquilo que uma determinada empresa quer que a gente faça, né, que a Gazeta do Povo, que a, sei lá, CBN, Band News, Folha de São Paulo queira, né, e o dono dessa empresa queira que a gente faça e pague a gente para a gente fazer. É legal trabalhar em veículos? Com certeza, eu já trabalhei, a professora Cátia trabalha, o professor Felipe Armata trabalha, e todos os outros, né, já trabalharam ou trabalham em algum veículo de comunicação. Mas a gente tem claramente a percepção de que muito do que a gente faz não é exatamente aquilo que a gente gostaria de fazer, né. Muito do que a gente quer apresentar não pode ser apresentado, de alguma maneira. Como autônomos, como um coletivo, por exemplo, o pessoal dos jornalistas livres, vocês vão acabar tendo contato muito com isso, a gente consegue fazer um bom jornalismo e fazer o jornalismo que a gente gosta de fazer. Então, essa questão da autonomia me parece até uma coisa mais positiva do que necessariamente algo que está enfrentando só um aspecto negativo e tal, quem sabe no futuro melhore. Não, acho que está melhorando agora, justamente. Embora isso não seja muito fácil, não vou negar para vocês. Mas a gente tem que aprender e a gente vai lidar com isso no curso muitas vezes. Professor, pela minha pesquisa, só de Gazeta do Povo, o senhor teve 84 anos. De sindicato foram 112, né. Queria que o senhor contasse um pouco dessas variedades de trabalhos que o jornalista pode exercer. Então, eu, quando saí da faculdade, isso eu sempre conto, depois eu vou contar com mais detalhes para vocês, mas eu já saí com dois empregos, foi uma outra época, um outro período, uma situação completamente diferente. Mas eu já saí com assessoria de imprensa, sem ter tido aula de assessoria, que vocês vão ter aqui, e saí para trabalhar no jornal, que foi na Gazeta do Povo. e levei uns dois meses para chegar na Gazeta do Povo. Fiquei pensando se eu queria ou não trabalhar lá e tal. Nossa, quando cheguei, estava lá o emprego parado ainda lá, tinha vaga lá e tal. Enfim, então era outra época. Mas trabalhar em assessoria, trabalhar em jornal, trabalhar, mesmo no sindicato, ali já não foi exatamente um trabalho de jornalista, mas envolvendo a categoria e tal, trabalhei cinco anos dentro do sindicato. Enfim, o trabalho de jornalista, ele é muito amplo mesmo. Assim, vocês estão vendo aqui, três ou quatro funções rolando aí, seja fotografia, seja cinegrafia, seja entrevista, e assim por diante. Trabalho de edição lá dentro e tal. Então, assim, tem N coisas que vocês vão aprender aqui que, putz, é um pouco o que a Thalita falou, assim, fiquem abertos para as várias possibilidades, porque tem muita coisa que vocês nem têm ideia de que é trabalho de jornalista, que vocês sequer sabem se gostam ou não disso, porque nunca viram, nunca tomaram contato com isso. Então, assim, fiquem muito abertos para essas possibilidades. Daí, novamente, a questão também. Participem de tudo, procurem conhecer tudo, porque é justamente nessas participações que vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor, vocês mesmos, como profissionais, futuros jornalistas. E o que o senhor pode adiantar para eles, da matéria que eles vão ter com o senhor logo esse primeiro ano? Na verdade, é no segundo ano, né? Ah, não tem? É, porque mudou. Mudou para o segundo ano. Mudou? Então, é jornalismo em contexto histórico. Na verdade, ela vai ter algumas pequenas alterações, porque ela vai estar naquele formato, que já foi comentado com vocês, de um dia inteiro de aula, uma manhã toda de aula. Então, vai ter algumas mudanças, algumas alterações. Mas vamos ter o julgamento do Getúlio, sem dúvida nenhuma? Fantástico. Melhor treta possível, gente. É muito bom. É que o veterano já está um pouco mais preparado, né? É calor, ou você gosta daquele momento? Julgamento de Getúlio, entrevistas com jornalistas mais velhos, enfim, vai ser, é para ser divertido, é para ser gostoso, entendeu? Assim, por mais que seja, como diz a Zé Cris, é estudo, é sério, o reitor ontem comentou isso, vocês estavam lá também, universidade é coisa séria e tal, mas a gente tem que aprender a se divertir com essa coisa séria, porque afinal de contas é a profissão de vocês, vai ser o que vocês vão exercer depois para ganhar a vida e tal, então, enfim, é legal a gente aprender a se divertir com o trabalho, é o que o Brian está fazendo aqui, o que o Ítalo está fazendo, todos eles estão aqui meio que se divertindo fazendo isso, é gostoso, então assim, a gente aprende a se divertir com isso, enfim. Acho que a gente vai ter que, nosso tempo está estourado, vamos para o bate-bola? Getúlio Vargas. Super personagem. Michel Temer. Péssimo personagem. 2018. Um ano de muito trabalho, difícil. Jornalismo ou P? Sempre... Classe dos jornalistas. Geralmente uma classe dividida. Minha profissão é? É muito legal, é muito legal. Ia dizer ótimo, assim, mas acho que é ótimo não dizer, é muito legal, é divertido, é trabalhosa e divertido. Emerson Castro? Alguém que está aprendendo a fazer vaso de cerâmica. Emerson ou Emerson? Emerson. Emerson. Sem H. Beleza, muito obrigado, professor. Obrigado a você. Valeu. Valeu pra você. ienia parainar 4IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Anthony concurso voceio. torре da Rashidência e ülken na página pra trásього. leva ao longo de você. Obrigado.